Isso aqui é mais que uma batalha, mano, isso aqui é a revolução da cena Demorou, demorou, mão pra cima vai, 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 mão pra cima vai Se eu pego o mic eu sou tipo o Sun Tzu, já que é aqui é tipo o pânico na zona sul Do Klaus Viana eu sou tipo o Klaus e vou fazendo a rima te mandando pro inferno de 40 graus Essa é a Clara, ela é histérica, da Flora Matos ela é a versão genérica Tá ligado que eu mando na moral, no instrumental, poesia marginal, sua rima é poesia artificial Porque não é natural, se eu pego o mic tá ligado que você passa mal O mic na minha mão é bereta, então é muita treta, vou acabando com você que aqui parece com capeta Só que não tenho semblante, na rima eu vou adiante, com microfone eu sou confiante Então, olha só, essa é a situação, você me encara, mas eu não tenho medo não Porque aqui não tem segredo, eu não tenho medo, você parece um limão azedo E quando eu vou rimando eu te esculacho, te boto pra baixo Porque no microfone aqui eu só racho Satisfação Eu tenho hip hop na veia, limão azedo é o que cê chupa pra ter essa cara feia Irmão, cê acha que cê é quem? Você é horroroso e na rima não manda bem Eu te encaro sim mano, não vou deixar falha Se você já leu um livro é tática de batalha Irmão, cê é um peidado e não aguenta 45 segundos no improvisado Irmão, vê se cê ostenta, é preto usar firma, mas cê não representa Mano, deixa eu te explicar, cê faz assim com a mão, eu não te entendo Cê tá querendo travar, porque na rima eu nunca travo Vai vendo o inti que na rima boa, aqui eu disparo Você não tem a manha pra calar a panha Vai vendo o amigo que na rima eu tenho a manha Porque você não é meu chegado E quando eu mando meu freestyle cê fica intimidado Irmão, isso não tem problema Vai vendo que freestyle aqui é tudo nos esquema Eu não sei o que aconteceu Quando eu fiz a rima e cê anotou Quer dizer que cê aprendeu? Clara volta Vem naquela vibe aê Mano, eu vi que o oceano é verdadeiro Eu não sou artificial, represento todo o ribeiro Cê falou aqui da zona sul Eu sou lá da zona noroeste, ribeiro e monte azul Nunca vou esquecer de onde eu venho É por isso que no meu freestyle eu tenho um desempenho Porque esse é o papo reto e chegado Quando eu mando a rima cê fica robotizado Cê tenta dançar, só que não sai do lugar Vai vendo que no freestyle a Clara vai te ensinar Você tem uma boa cara de marrento Só que no freestyle, amigo, seu frio é muito nojento Faz de cara de quem não tá entendendo Só que se liga, gente, agora cê vai passar é veneno Cê tem olho de japonês, nunca viu Só que hoje o japonesinho vai morrer aqui no Brasil Irmão, não adianta nem tentar Porque na rima a Clara nunca vai se calar Porque essa aqui é o clima Cê viu que é muito foda e a mina mantém a disciplina Demorou, demorou Cê vai perder e vai ser agora Cê é tão feia que quando descasca a cebola É ela que chora, tá ligado? Olha só, eu mando no relento Tô anotando e assinando o seu testamento É isso que eu tô fazendo A rima é de verdade Cê sabe que aqui eu tenho a qualidade Olha só, eu peço ajuda Veio do Ribeiro e daqui eu te chuto lá pro Rio Arrudas Essa é a sessão, é improvisação Se eu pego o mic, tá ligado que eu tenho a sessão? Eu sou japonês, eu sou mineiro sim E eu vou te esculachar em brasileiro, mineiro e em mandarim Se for necessário Porque eu tô no ring Eu te esculacho até usando uma rima bilíngue É isso mesmo? Pede ajuda Esse aqui é uma mistura de um anão com o seu madruga Vai vendo Olha só, essa é a sessão, puta que pariu Vou te mandar pra dentro do barril Porque eu palmando a rima e não imploro A clara, vou afogar sua cabeça no cloro Cloro é paia, velho Cloro é paia Filtrem suas águas, o cloro está nos matando Vamos votar, cê vota Ok, voto de PDR é terceiro round Vocês Quem vota na minha direita em íntimo, mão pra cima e se manifesta aí Quem vota em clara, mão pra cima e se manifesta aí Vota o terceiro, um voto clara Léo, terceiro round Quem terminou rimando? A gente terminou rimando A gente volta rimando Quem quer um terceiro round cabuloso? Quem quer, quem quer, quem quer, quem quer Tá tendo, tá tendo Barulho, aê Não, segura aí, segura aí Barulho é um outro negócio, tá ligado? Barulho é um outro trem Faz barulho pro terceiro round aí, família Aí, ó, tá vendo? Mão pra cima vai, mão pra cima vai Mão pra cima vai, mão pra cima vai Mão pra cima vai, mão pra cima vai Mão pra cima vai Mão pra cima vai, a rima não cai Cê é clone da suíte Então com o microfone eu sou Jedi Vou acabar contigo, presta atenção no improviso Cê sabe que cê entrou agora em zona de perigo Porque eu não tô pelo cachê E você só vem mandar essa sua rima clichê Cê fala que é mulher e eu não sou covarde Essa ideia é mais velha que sessão da tarde Vai vendo só que eu encaixo com o microfone Tá olhando porque parece até que você tá com fome Enquanto eu faço aqui não sou moleque Enquanto eu vou representando A minha fome é de rap Com o microfone na mão eu sou leão Se eu pego o microfone tá ligado que eu mantenho essa situação Cê falou que tinha tática de batalha Só que infelizmente nessa aqui você deu falha Sua tática infelizmente é manjada Porque cê tá ligado que ela não é inovada É isso que acontece Porque você não manda no beat como o The Air E na rima eu te chuto pra fora da atmosfera Eu vou fazendo a rima boa que é diferente Tô com fome que sozinha A bosta não alimenta a minha mente Irmão, dá pra cê entender Isso é original, não tô aqui igual você Não imita a suíte Essa que é a disputa Mas eu tô do lado dela Nós somos irmã de luta Irmão, se é que cê me entende Eu não vi pelo cachê, pelo contrário Eu sei que se vende Só que essa aqui é a parada Preciso do dinheiro lá em casa As contas lá tudo atrasada Irmão, é isso que eu faço Só que é pelo amor ao hip hop Que eu conquisto o meu espaço Você é um zé, só paga de mané Eu não vou me frangloriar porque eu sou mulher Porque amigo do bambato eu tenho a essência Eu tô aqui na luta mantendo a resistência Não fala bosta não, irmão Porque no freestyle cê não tem adicção Porque sua rima aqui já era Você me chuta e eu mando um rap bom lá na atmosfera Fechou E é hora de votar Osleu, esquerda, clara Vocês Quem vota na minha direita em INTE Mão pra cima e se manifesta aí Quem vota na minha esquerda em clara Mão pra cima e se manifesta aí Clara está na próxima fase Rapaziada, moçada Nem da meia volta Nem da meia volta pra dar um rolê Chegando você